Mostrar o que o Brasil tem de melhor. Uma nova campanha vai promover os estados brasileiros como destino turístico para a Copa do Mundo de 2014. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que está com o presidente da Embratur e traz pra gente os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse projeto se chama Vivências Brasileiras e vai começar em agosto, depois da Copa das Confederações e da Jornada da Juventude Católica, que vai ser no Rio de Janeiro. O presidente da Embratur, Flávio Dino, obrigado pela participação. Presidente, nós já temos uma experiência semelhante, que é o Go to Brasil. De que forma essas ações ajudam a trazer mais turistas para o Brasil? Boa noite. Boa noite. São ações de projeção de imagem e divulgação da cultura brasileira, porque nós temos que aproveitar esse momento em que o Brasil está na moda, ampliando o seu conhecimento, o seu reconhecimento como uma nação que se desenvolve, que cresce, aceita a maior economia do mundo e sede dos principais eventos globais, para que haja uma compreensão melhor acerca do que é a nação brasileira, o que é o nosso povo. Por isso, nós vamos levar para os 18 mercados prioritários ações que sejam, ao mesmo tempo, rodadas de negócios envolvendo o trade turístico brasileiro com operadores estrangeiros e também porções da cultura brasileira que permitam exatamente essa compreensão mais completa do que é o Brasil, abrangendo nossos museus, as nossas cidades de patrimônio, as nossas festas, a nossa música, a nossa arte, que são elementos fundamentais para a formação da alma brasileira. Além do Go to Brasil e do Vivências Brasileiras, existem também outras ações que estão sendo feitas para divulgar o país do exterior. Nós temos o objetivo de, nesse ano, chegar a 6 milhões de turistas estrangeiros, que é um recorde, nós temos ano a ano quebrados os recordes. Hoje o turismo corresponde a 3,2% do produto interno bruto, são mais de 10 milhões de postos de trabalho gerados pelo turismo e o conjunto de ações que nós desenvolvemos nesse ano visam ampliar essa presença no PIB, postos de trabalho e a presença do Brasil no mercado turístico internacional. Ano passado a Embratur realizou mais de 150 ações nos 17 mercados prioritários. Esse ano nós vamos ampliar o número de ações e acrescentamos mais um mercado que será abrangido prioritariamente, que é a Rússia, que é um país que vem se afirmando nesse contexto dos BRICS, do novo desenvolvimento econômico mundial. E como polo importante emissor de turistas, nós precisamos também avançar nos mercados de longa distância, até mesmo atendendo a diretriz da presidenta Dilma. Tá bem, então obrigado aqui, presidente da Embratur, Flávio Dino. E Renata, o Vivências Brasileiras vai divulgar não apenas os estados que vão sediar jogos da Copa de 2014, mas todos os estados brasileiros. Obrigado por assistir. Obrigado.